Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Pessoal, como vocês sabem, eu peguei dois personagens recentemente, o Albáfrica e a minha Perséfone. Com dois personagens, entre aspas, caros pra upar, a gente tem que ter alguma prioridade. Então, eu comecei a upar a Perséfone, deixei ela 1, 1, 3, 4, e comecei a upar o Albáfrica, porque eu vi que, cara, a Perséfone desse jeito já tá rodando. Então, a minha intenção daqui pra frente é deixar o meu Albáfrica primeiro 3, 4, 5, 1, pra depois continuar upando aqui a minha Perséfone, que tá, como eu citei pra vocês, 1, 1, 3, 4. Pode até olhar e lá, ó, pelo amor de Deus. Para! Desse jeito aí tá rodando, meu amigo. Gente, vocês têm que entender que a minha conta é forte. Ela tá 1, 1, 3, 4, mas tá fazendo muito mais que Perséfone full 5. E tem um segredo. Sempre que o pessoal me perguntar, ó, como é que tá só Perséfone, como é que eu invisto nela, o que que eu uso no personagem, eu sempre recomendo em abrir mão um pouco de PV pra deixar ela tanque. E vocês vão ver o porquê disso. Vocês podem ver aqui que eu tô com névoa branca, frutos da discórdia, fúcsia e impressão espiritual. Uma impressão espiritual, o mais interessante é você trocar pelo Douro, que é o novo cosmo de PV que dá porcentagem, PV base. Então, se eu colocar o Douro aqui na minha Perséfone, ela provavelmente vai subir de 105 pra 115, talvez. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então vale muito a pena. Mas cara, desse jeito, gente. Tá um personagem absurdo. E vocês vão ver hoje que eu combei ela simplesmente com o Aldeba Divino. E cara, a galera sabe que o Aldeba Divino, o máximo que a gente chega a upar dele é 5, 5, 3, 5. Mais que isso, tipo, não tem necessidade, entendeu? Só que depois dessa luta que eu vou mostrar pra vocês e também vou usar essa comp novamente, me deu vontade de colocar essa aqui no 5. Quando essa skill aqui tá no nível 3, você tem a possibilidade, né, de nos primeiros dois turnos puxar 20% do dano de todos os aliados pra ele. Então se um personagem toma 100k, ele vai puxar 20 pra ele. Basicamente isso. No level 5, esse push de dano no Aldeba passa a ser 30%. Porém, acaba que o seu Aldeba, ele desaparece muito rápido. Então é por isso que a gente deixa nos 20%. Porque o grande forte do Aldebaran não é puxar o dano pra ele, tirar a alma dos personagens que são muito tanques e consequentemente finalizar com algum personagem ou com o próprio contra-ataque aqui do Aldebaran. Só que aí, gente, nessa luta, simplesmente vocês vão perceber que, tipo assim, ficou Aldeba e Persephone contra um time inteiro, irmãos. E é isso. Me deu muita vontade de colocar aqui isso no nível 5, porque o Aldeba, ele também tem um segredinho. Pra cada aliado que for derrotado em campo, o dano da pesada, o dano final dele naquela forma imortal, aumenta, no meu caso aqui, tá aumentando em 20%. Então se 4 personagens forem derrotados, que foi o caso, o dano da pesada vai ser aumentado em 80%. Então, gente, isso aqui no nível 5 é aumentado em 30%, cara. É muito surreal. Você vai ter um aumento de 120% de dano. Só que, vocês podem ver aqui que o meu Aldeba, ele tá com pouco PV, mas é que antes ele tinha 100k de vida, porém, ele não tinha velocidade. E agora, como eu tô combando o Aldeba com o It, sacrifiquei um pouco de PV pra focar em velocidade. Mas esse PV aqui, eu vou conseguir recuperar e voltar até uns 94, 95, entendeu? Não vai subir muito mais que isso, não. Porque vocês podem ver, ó, PV aqui não tá refinado, não tá refinado. Não tem nada de PV refinado, só as velocidades, entendeu? Na realidade, eu acho que eu consigo recuperar o que eu tinha antes. Talvez uns 96, no máximo 97, entendeu? Estourando isso, depois que eu refinar tudo novamente. Gente, se você ainda não fez esse combo e ainda não testou ambos os personagens dessa forma que eu mencionei agora, tanto a Persephone mais tancuda, quanto o Aldebaran ali focado em velocidade, testem, gente, que faz muita diferença e eu vou mostrar pra vocês hoje. Não esquece de acompanhar a livezinha. Vocês sabem que essa semana não teve live e aí, no dia que não teve live, eu acabei jogando o Duelo Galá, eu mesmo, entendeu? Sozinho, porque vocês já estão percebendo, né? Eu tô jogando com bastante personagem exótico nas últimas semanas. Então, tipo assim, em live, eu subo o ranking e no vídeo, né? Que eu tô gravando com vocês os personagens diferentes, eu acabo caindo de ranking. Então, eu fico num sobe e desce igual a montanha russa, entendeu? Ontem, como eu não consegui fazer live, eu acabei jogando umas partidinhas e deu ruim, deu bom, porque eu tô gravando com esses personagens exóticos. Eu tô em Mortal 1, então eu já peguei as recompensas lá. Hoje mesmo, na live, eu já consigo pegar o lendário. O lendário, eu sempre tento me divertir o mês inteiro com a galera, jogar com o que a galera pede, com o que eu tô afim. E aí, no finalzinho do mês, a gente dá aquela tryhardada. Mas a luta foi essa aqui, gente, contra o Tedesaga. Eu vou mostrar pra vocês que, gente, ter uma Persephone Tank faz total diferença. Ele acabou vindo aqui com uma comp de tapinha com o Shiryu Divino. É uma comp meio, sei lá, meio exótica, né? Mas se o cara chegou no Imortal 1 com isso aí, quem sou eu pra, né, falar alguma coisa? Então, e gente, vocês estão percebendo que eu tô jogando com a Iora Divino em todas as composições. É lindo. Aí eu dei aquela aceleradinha no Aldebi escondi, né? Pra ele não resetar com a Artemis. Só pra, né, só pra garantir. E aí eu tirei o PV do Shiryu. O Alma. Só que ele tem Reviver no Odisseu, entendeu? Então eu já queria queimar esse Reviver logo. Pra quando eu fosse finalizar o Afrodite, não tivesse nenhum empecilho, entendeu? Aí eu já tava, né... Tava tranquilo. Aí ele... É o Reviver. Todo mundo sabe que é o Reviver. Eu ainda bati aqui pra já... Eu acho que deu o básico, não lembro. É, ó lá, ó. Pra tentar gastar logo. E, gente, vocês vão perceber que, tipo... O Ayoria, se ele tiver energia, ele joga. E se ele não tiver energia, ele também não joga, entendeu? Ele pode jogar com a skill de 2 de energia, de 1 ou 100. Porque ele pode dar o básico e soltar, entendeu? É muito perfeito com esse personagem, gente. Sério. É um dos personagens que eu mais tô usando atualmente. E aí, pessoal, eu acabei dando uma marcada ali no Afrodite. Porque se ele desse os dois ataques, a Persephone sumia. Só que eu acredito que ele vai soltar a habilidade, né? Pra não... Acabar não dando... Não dando problema, né? Então, padrão do padrão. Olha lá, ó. Show. Reviverzinho, como eu disse. Normal. Vamos dar uma... Uma aceleradinha aqui. Ó, não pegou a minha semente. Eu fiquei bem bolado na hora porque... Eu precisava dessa semente porque o Shiryu vai ser um personagem muito chato aqui, entendeu? Mas tá, tudo bem. Tá tranquilo. Ó, a dele tá puxando bem mais. Aqui eu acho que não tem como ver, né? O upskill. Mas eu lembro que tava, tipo... 4, 3, 5, 5. Um negócio assim. Então, tava puxando bastante. Eu achei que ele não ia conseguir levar meu cano. E eu fiquei, tipo... Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ficar invisível, por favor. Nunca te pedi nada. Pelo amor de Deus. Porque, tipo... Se eu perco o cano, eu vou ter o Tanatsu e o Ayoria. Porém, o Tanatsu e o Ayoria vão estar com 2 de vida. Porque a Persephone puxou. Aí ele levou o cano e eu já fiquei meio... E vocês vão ver a metralhadora que essa Atena é de ataque básico. Olha isso aqui. É absurdo. Porque quando você coloca a marca, acaba que você... Se você der um ataque básico, abrir plano ou soltar skill, você acaba dando um ataque adicional, né? Aí, ó. Ó o Danilo do Ayoria entrando, ó. Nossa. Garantido, que tal com o escudo, né? Olha lá. Olha aquele afro. Meus amigos, a Ayoria tá muito forte, gente. Meu Deus. Não tem como, cara. Aqui a gente tá na segunda. Aí, nessa rodada aqui, vocês vão ver que eu vou forçar o reset da Artemis. Eu vou acelerar aqui o Aldeba e vou forçar ela. Porque se ela acaba resetando outro personagem ali ou guardando mais pra frente, ia me quebrar. Entende? Eu preciso também explodir o olho de Sauron ali no Odisseu. O meu Tanato não sumiu. Então, eu vou forçar aqui, ó. Tanto pra ela gastar logo o reset nessa rodada, quanto pra eu tirar do Shiryu na próxima. Porque se você reseta, acaba que o Aldeba joga o escudo no time inteiro de novo e você pode usar na próxima rodada normalmente. Eu só não vou poder acelerar, entendeu? Então, foi um reset pensado, bonitinho. E acaba que... Ó, vocês vão ver que o escudo vai cair de novo, ó. Viu? O Aldeba, então, ele tá protegendo quatro rodadas. Entendeu? Protegeu as duas primeiras. E pelo fato de eu ter forçado o reset dele, tá protegendo até a quarta também. Então, tipo assim, tava lindo, mano. Eu tava jogando com todo o meu crânio, entende? Eu precisava ganhar isso porque, tipo, eu tenho dois personagens aqui, papel, magro e um sonho. Entende? No final do mês, eu realmente dou aquela tryhardada porque eu já quero pegar o lendário logo, né? Pra ficar tranquilo e tal. Então, eu foquei... Ó, olha aquela Atena. Olha isso. Absurdo demais, tá maluco. Meu Deus. Então, eu foquei... Absurdamente ali e... Tá indo, ó. Foi até bom o Aldeba recolocar os escudos no time porque aí o meu Tanato não some tão fácil, né? Pelo fato dele tá com dois de vida. Mas o Shiryu vai dar um daninho bem bacana. Gente, sinceramente, olhando praquilo lá... Na hora eu falei... Tipo assim... Eu tô jogando o Fino. Mas... Ai, eu tô... Eu tô sentindo que eu vou perder, meu amigo. Só que eu esqueci que eu tinha Aldeba e Persephone. A Aldeba na forma imortal e a Persephone que só não cai, entendeu? Olha lá, ó. O daninho do Shiryu dando dois. Porque nesse momento aqui, eu já devia estar com mais ou menos quase meio milhão de vida. Full tank. Em relação a dano físico e cósmico. Irmão, é só partir pro abraço, entendeu? É só ficar tranquilo. Deixa eu dar uma aceleradinha. Acho que... Olha lá, ó. Voltei aqui. Dei um daninho na Persephone. Não foi nada muito, né? Ah. Mas acaba que... Tranquilo. O Aldeba, ele vai puxar pra ele, né? Os danos do Shiryu. E aquilo, cara. O meu Aldeba tá com dois de vida, entendeu? Então, ele vai conseguir finalizar muito tranquilo. Aí, eu já tirei logo a alma pra não correr risco nas próximas rodadas, né? E agora, eu acho que ele vai ficar já na forma imortal, ó. Vapo. E é agora que começa a brincadeira. Ó, deixa eu até dar uma olhada. Eu acho que ele finaliza o It. Agora, só pra... Olha lá, ó. Finaliza o It. Meus amigos, esse é o momento. Quarta rodada. Meu crânio tava pegando fogo. E, simplesmente, eu tenho uma Persephone e a forma imortal do Aldeba. Se liga, mano. Se liga. Vou até botar no X1 aqui, porque vocês vão perceber. Olha essa Persephone, mano. O cara não causa dano, mano. Não dá, ó. Só a mão não vai. Acho que esse maluco, ele ficou muito bolado na hora que ele viu que, tipo... Cara, não importa o que eu faça, eu não vou conseguir passar. Aí, ele deu um tapa da Atena pra reduzir o PV. E olha esse Aldeba, meus amigos. Olha isso! Meu Deus, cara. Nossa, ele tá maluco. Aldeba com o Persephone é muito surreal. Nossa, ele tá maluco. Aí, agora, ó. Pode bater o quanto você quiser, minha filha. Não, não... E, tipo assim, não tinha nem mais o que... O que puxar do time inimigo, entendeu? E o dano só aumentando. Mais 15%. Eu não sei se esse aumento de dano é acumulativo. Então, tipo, aumenta em 15. E depois aumenta em mais 25. Ou seja, 40. Mas, olha lá. Mais uma pesada. Ou é 15. Aí, depois aumenta pra 25. E 30, sei lá. Entendeu? Gente, ó. Persephone não cai. Entendeu? Na maioria das vezes, quando eu jogo de... Aí, eu tomei um dano do Odisseu. Eu já fiquei meio... Hum... Não deu dano. Mas, sei lá, né? E agora, ele vai reverter. E aí, eu fiquei meio que pensando. Será que esse reverter deschupa o PV que a minha Persephone sugou do inimigo? Ou será que só reseta a semente? E, pelo que parece, só reseta a semente, gente. Vocês vão ver que a minha Persephone continua com um bilhão de vida ali. E a sementinha que tava no pé ali de alguém saiu. Entende? Ó. Aldebinha, olha a pesada aí como é que a Persephone do cara vai ficar agora, ó. Ó lá. Puxando. Cara, a pesada do Aldeba tava muito absurda, gente. Tava surreal. E o cara dá dano. Dá dano. Dá dano. E nada de dar dano, entendeu? Essa que é a parada. Ó lá, ó. Consegui colocar a sementinha. Mas, eu acho que quando eu for tentar germinar, não vai rolar. Ó, tipo assim. Eu já puxei o máximo de HP possível do time inimigo. Não tem mais o que puxar, entendeu? E olha isso. Não cai. Não cai, mano. Literalmente, não cai, meus amigos. Olha a pesada. Vapo. Já assumiu a Persephone. Meu Deus, cara. Gente. Que combo surreal, gente. Sério. Olha isso. O cara, ele tá dando a vida. Pra tentar finalizar. Se ele tivesse de... Não, na realidade, ele tá com a... Ele conseguiu quebrar as defesas aqui, ó. Da minha Persephone. Olha isso. Olha essa pesada. Muito absurdo, entendeu? Eu ia falar que se ele tivesse de Elfo de Sangue, seria mais fácil ele causar dano. Mas, já tinha quatro... Quatro stacks de quebra de defesa ali. E mesmo assim, porque tem a questão da resistência do físico. A redução de dano do Fuxia. Entendeu? O meio milhão de PV que ele tinha. E aqui, vamos aos dados. Porque eu, particularmente, não vi quanto que o Aldeba causou no final. A Persephone, etc. Cara, o Aldeba deu um milhão e meio de dano. Só na pesada. Persephone deu 600 mil, mas não foi dano. Deve ter dado, o quê? Uns 200 no máximo. Aí foi o HP que ela puxou, né? E o Tanatão deu 900 mil ali. Então, gente, vocês estão percebendo que é um dano muito surreal. É um negócio absurdo de forte. Eu tô pensando bastante em dar uma boa refinada naquele Aldeba ali pra ele ficar melhor ainda, entendeu? Porque a velocidade em si tá perfeita. Eu consigo combar com o It, consigo combar com os personagens que eu necessito, que eu preciso. Mas o PV dele ainda tá baixo por conta dessa troca que eu fiz. E lembrando que o meu Aldeba, vocês já viram no início, né? Mas eu uso ele com fada, tá? Porque eu uso ele como um personagem suporte em algumas composições e tals. Então, acaba que ele é usado com fada. Aqui é tudo duplo PV, né? Então, vai ser meio complicado de refinar. Esse aqui eu vou ter que dar uma escapada, porque é duplo speed. Aí, travar duplo speed é meio complicado. Uma boa a se fazer aqui é simplesmente, ao invés de travar a speed e upar o PV, como o PV é mais complicado, né, de você conseguir, eu acho que eu vou upar primeiro os dois PV. E aí, a speed, tipo, tu gasta 30 e upa rapidinho, entendeu? Então, vamos lá. Vamos gastar 50 aqui, pra gente ver como é que fica. Tá, eu vou gastar só mais 49 aqui pra ficar bonitinho. Só pra ver onde é que chega. Aí, ó. Beleza, foi pro máximo. Não era a minha intenção, era mais chegar quase no máximo ali, mas tranquilo. Aí, ó, 2.44. Vamos dar uma... Vamos gastar um pouquinho menos, só pra, né? Aí, ó. Beleza, show, tá ótimo. E aí, aqui, a speed, a gente tem que mandar um... Vou botar um 45. Vamos botar um 40inha. Só pra garantir. Vamos ver. Tá, no 13, é. Eu podia ter colocado logo 50. 50 é garantido que chegue em 16, entendeu? Vou ter que conseguir uns refinos ali mais tarde. Preciso de mais 12, né? E aí, eu acabo colocando esses 13 aqui no 16. Mas o PV dele subiu aqui pra... A gente ganhou quase... Eu não lembro quanto a gente tava ao certo, mas devia ser 92.200. Algo nessa pegada, entendeu? E agora, a gente conseguiu 700 a mais de PV. Dessa forma, de pouco em pouco, a gente vai melhorando o nosso Aldeba. E eu tô muito... Eu tô com muita vontade de colocar essa passiva dele aqui no nível 5, gente. Sinceramente, eu tô com muita vontade. Mas, realmente, não vai dar porque eu tenho outros personagens, outras prioridades aí. A gente vai conseguir pegar nosso Camus Divino também. E o Card. Então, tem que ter livro pra eles. Então, pelo menos agora não vai rolar. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo de hoje. Esse vídeo foi mais eu assistindo uma luta com vocês. Eu achei aquilo ali incrível, cara. Fiz boas jogadas. Fiz um timezinho que era interessante contra o cara. Acabou que eu consegui dar counter legal ao personagem do inimigo. Então, foi uma boa partida. Achei uma partida bem interessante. E queria muito mostrar isso aqui pra vocês. Porque uma Persephone full tank realmente faz diferença nesse meta. Então, ó. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o videozinho aqui até o final. Tamo junto. Não esquece de acompanhar nossa live 7 horinhas da noite. Valeu. E fui. E aí E aí